Cê tá doido, gurizada? Aqui estou mais um dia Sobre olhar sanguinário do dia Passei mora na base da PRF Não tinha ninguém lá Tentei ligar, não O número que tem ali da base Tá sem serviço Não tão atendendo no caso O tempo tá churroso aqui Já tô quase equipado E aí, acertar a noite É pra acabar Eles baixaram só um Muita eles tiraram o grampo Os calços só do um lado do caminho Porque no fim não me deu tempo De vir trazer os grampos Não sei se vocês vão dar conta de baixar tudo hoje Mas só funciona até meio dia Pro pátio Cê tá doido Pessoal, a gente tá cargando Não dá nada se moer Se não mora Ué, teve que arrancar o que fez fora? Tem que arrancar aqui Por quê? Acho que tá tudo torto Agora só melhorei, melhor Agora a gente tem que trocar aqui no outro Mas não dava nada Hã? Não dava nada, né? Deixa eu ver pra cá Vai ali O que que tá torto diz ele? Ele era só bater com a marjeta no lugar O grampo apertava depois O grampo apertava depois Ou não Essa garoa aí acaba com tudo, velho Os outros grampos você botou onde? Bota o bichinho ali Olha lá Não dá nada Não dá nada Não dá nada Olha onde que tá Ah, querendo bom Achei que tava ensinando que ela seria Que doideira Cê tá doido Sabadona, meus amigos E aí, caminhãozinho Final de semana é foda, né? Sábado, chovendo Os caras ficam reclamando, olha Fazer o quê, né? O cara depende de todo mundo pra qualquer coisa, né? Vai brigar é pior Eu tô ligado porque, olha Aquela vez que me pegaram o caminhão do Março lá na Lá na Lá na Lá na Barra do Turvo lá Tinha achado um moleiro lá Daí O moleiro começou a ratear Coisarada Reclamar, reclamar Eu falei Eu nem me lembro o que que eu falei pra ele Falei uma coisinha pra ele Pegou ele e falou Ah, então pega e arruma outro aí Que eu tô indo embora Tipo assim Eles fazem serviço Mas não tão nem Tipo Era um tempo deles E se o cara reclamar É pior Cê tá doido Mas olha Se tivesse trazido o juguarez Lá do Molas Agudo lá Ontem Se tivesse aqui cedinho ontem Amanhã cedinho Esse caminhão tinha Já tinha baixado ontem Aí agora tá aí Olha Cê tá doido É pra acabar Aí o Gui vai ficar loucaço Olha Cê tá doido É complicado Esse negócio Desanima Gente Desanima De uma maneira Que ó Cês não tá ligado Dá vontade De desistir Abandonar Largar Embora Olha Tá vindo ele Eu duvido Que ele vai mexer Hoje mais Ele vai querer mexer Só segunda-feira E aí segunda-feira Fica aquela correria De novo Pra mandar liberação Coisarada Olha Tem que chamar Guixte Pra tirar o caminhão Do Guixte daqui É complicado Cê tá doido Mas é É que não É um risco Que a gente corre A gente sabe Que a gente tá Trabalhando errado Só que Fico indignado Que Tipo Pegar rodando Rodando Chovendo O tempo tava assim Ah uma chuva igual essa aqui Tá mais forte ainda Tá mais Garou bem mais forte É E é É É muito Querer atrasar O lado da gente Cê tá doido Por mais que a gente Tê errado É pra cá Mas no final Vai dar tudo certo Se Deus quiser Só não podemos Desanimar Mas olha Às vezes é Dá vontade De abandonar Isso aí Correndo Cê tá doido Então vamos ver O que que vai dar Deus abençoe E aos gurinos Vamos lá É É Gurizada Infelizmente Não conseguimos Tirar o caminhão Do Guixte hoje Os caras lá Não conseguiram terminar O Engaixar o caminhão E daí Pra Liberar Pra Emitir a nota fiscal Lá Do lixo Lá E coisarada Do pagamento Tem que tá tudo Feito Regularizado Porque tem que enviar Foca lá Não sei pra quem Coisarada Pra pagar Pra eles mandar O pagamento Tipo O cara pagar Pra poder liberar Isso Só tem meio dia Nada 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 Isso Só tem meio dia Pra pagar Pra poder liberar E não Terminar Então Só pra Segunda Febreira Não Olha o que passa Vou mostrar Nossa Fiquei surdo Dos olhos Cê tá doido Filho O cara tem vindo pra casa Final de semana Não tem vindo pra fazer Show Vendo ainda No Curitiba Nossa Cara Eliminou isso aí Loco E segunda-feira Eu vou atirar No caminho Não Olha o que passa Tudo é como a gente vê Né Então Infelizmente Eu não tenho Pra fazer Com Nesse negócio De ler E não tenho Que intervir Cê tá doido Parece É o escuro Na vontade Final de semana Era a hashtag Paz Deu a orelha ligada Cigarro acesa Tive a sua puta no colo É Comecei com a semana Tchau Tchau Obrigado Tchau É macho O que é É O que é Tempo Y'all Tchau Deu, 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 deu.